Bem-vindos à Slow Them Vibes, com João Pedro Moreira e Gustavo Pereira, na Engenharia Rádio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oh my gosh, that was amazing! 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 Deus abençoe! This is Slow Them Vibes, with Gustavo Pereira and João Pedro Moreira, na Engenharia Rádio. Oh my gosh! Tchau, tchau 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 I'm taking this, I'm taking this You're making this one good times Maybe I'm crazy, you kill me baby You can't shut me down, I ain't turning off And I can't touch the ground Now I look so perfect, you can't You can't shut me down, you can't shut me down You can't shut me down, you can't You can't shut me down You can't shut me down You can turn me off and I can't Touch the ground Now I look so perfect, you can't You can't shut me down 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 Suddenly, I've got to breathe Since I see, but part of me is left up on the show Don't come back for more Let them know Let them know I feel like I'm getting control I think I just need some time to feel myself You can't shut me down, you can't shut me down You can't shut me down, you can't shut me down There's no way Never that Can't Yeah, I want you to make Go to work Doors right open Can't be shut down Go to work 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 Se inscreva. 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 É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma, amar sem portões, amores aceitos sem imposições, singulares, singulares, plural, se te dói em ouvir em mim, dói no carnal. Se inscreva. 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 So, se inscreva. Se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 FIPE PEACE HAPPINESS BABY Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau 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 E foi Lauren Faze com a sua nova faixa Giz Produzida pelo Catranada Do seu novo EP Cosmic Fiquem agora com Tora A faixa é Morfine Isto é Slow Damn Vibes Fiquem connosco E mantenham-se em sintonia Fiquem com a sua nova faixa Giz 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.